Oh my god, Evrolavine não sou uma nova moça que ninguém me falou, desculpa que tem, eu acabei de ver aqui Evrolavine tá velha né? Que velha? Tá sim. Que velha, sua mulher não envelhece. Não, ela tinha esse, ela tinha essa, foi uma que não envelhecia vai ter umas fotos dela no Google, Jesus amado. Não, 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 tem sim, tem, tem, tô falando. Eu vou ler agora, Evrolavine. É Ivro Maracujá, Rodine pode ver. Ela tem aquela música What the hell que eu adoro, viu? Ah, eu também super amo, Pedro. Agora você pode ir no Hopi Hari. Obrigado, Rodine. Nossa, Pedro, super entendi. Eu também, eu também. Olha, eu vou por aqui. Ah, que entendem, tá, deixa ele ser chato. Coloca aí, Evrolavine. What the hell? Ah, Evrolavine. Ah, Evrolavine. Ah, Ed, above, water. Ed, about, water. About, não, é, above. 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 Above caso. Above caso. Qual que é a I'm with you? Amício. Que amício? Cê tá louco. Cuidado. O Mike me ensinou, é assim, ó, é assim só na língua. I'm with you. Isso, garoto. Ah, faço assim de novo, Mike? Não, repete. I'm with you. I'm with you. I'm with you. Cara, eles vão entender da mesma maneira que eu falar, entendeu? Se você falar de uma maneira diferente, mais chula, eles vão entender, entendeu? Cê não precisa falar dessa maneira fresca e bicha. Não é fresca. Como que chama a música? I'm with you. Mas é Skate Boy, a outra? Skater Boy. Skater Boy, é assim. Ai, louco. Ela tem um, uma óleo. Uuuuuh! Uuuuuh! Ai, que não acredito, eu sei pela vinheta, uma boa de corujas. Oh, jeez! She was a boy, she was a girl, she was a girl, can I have a mirror of yours. He was a punk, she the black, what more can I say? Nossa, que merda, Mike. He wanted her, she'd never tell, she criticized, she wanted him, he as well. All of her friends, it took her news, they had a blood with banging clothes. He was a scared boy, she said to you later, boy. Chega, chega, chega. Nossa, idiota. Vou botar uma música pra animar aqui. Nossa, idiota. É pra abalar as estruturas? É, olha daquela Jeff Milt, viu? Vamos lá, é... É, qual que é o nome? Qual que é o nome? Bande Coruja. Bande Coruja, ao vivo. É às cinco da manhã. Já te atrapalhou o meu momento, Eva Lavigne. Ah, o cara não sabe o nome do próprio programa. Mas às vezes é o som, esquece, né? Ah, é, é... É, deixa eu ver. Faz parte, faz parte. Ah, vai lá. Dá a música pra mim. Mano, que bagulho broxante. Bala de estrutura? Coloca a vinheta aí, Dinho, pelo amor de Deus. Nossa, vou mudar de rádio, assim não dá não. Pelo amor de Deus. Obrigado, mano. Um abraço, viu? Meu, depois dessa eu desisto de ir no parque, velho. Com dor... É, mas isso é ridículo, né? O que foi? Olha aqui, a Morango falou que dizem que a Everton Lavigne morreu e tem um clone dela, né? Tem vários clones. Conforme os clones vão envelhecendo, vai trocando, né? É, é uma tese, né? É possível, é uma tese. É, vamos lá. Gente, pô, assim, eu também tenho clone. Eu tô com 25 aninhos, quase 26, eu tô comendo uma carinha dos 15. Então, você nasceu sem duas partes da perna, né? O que é? Tem a ver? Minha perna tá normal. Nossa, Mike, que voz horrível que você tem, cantando em inglês. Parece que você bebeu água de bateria. Renata Nieves. Bom dia, Diguinho. Beleza? Aqui é o Fábio de Osasco, entregando leitinho no Morumbi, Diguinho. Caramba, Mike, que gritinho foi esse, hein, meu? Antes de começar a música da Everton Lavigne, caramba. Pô, cê é louco? Isso aí, cara em boca, você é um viado mesmo, uma bichona, mano. Pô, vai se ferrar, mano. Eu vou levar você no show dos Racionais. Quero ver se dá dessa aí, esse gritinho seu aí. O cara não vai arrancar sua cabeça, seu arrombado. Não vai dar dessas não, hein, meu? Ô, Diguinho, um abraço aí. Um abraço aí comigo, que é de cara que é coiba aí. Beleza? Valeu. Desculpa, eu não prestei atenção à voz do recalque e não entra no meu ouvido, querido. Nossa, mano. Fala mesmo. Ô, Diguinho, ô, bom dia. Tem que tirar fora esse mic aí, que não tá com nada, e colocar o... Jhonho, Jhonho, muito mais bacana, muito mais legal, toca até música. Falou, Renatadinha. Nossa. Obrigado. Todo mundo é Renato agora. Senhor Deus. Ubeiro. garments cá para cá expressões. Obrigada. ICKa. Vamos. É... 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 É...